Leora e Dinha Se ela vai pra guerra, deixai-o ir Se ela vai pra guerra, deixai-o ir Ele era paz novo, ai, 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 ele torna a vir Ele era paz novo, ai, 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 ele torna a vir Ele torna a vir Se Deus quiser Ele torna a vir Se Deus quiser Ainda vem o tempo, ai, 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 ele e eu já colhei Ainda vem o tempo, ai, 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 ele e eu já colhei Ainda vem o tempo, ai, ai, ele torna a vir Ainda vem o tempo, ai, 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 ele vai pra guerra Se ela vai pra guerra, ai, 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 ele vai pra guerra Ele era paz novo, ai, 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 ele é который Ele torna a vir Ele torna a vir Se Deus quiser Ele torna a vir Se Deus quiser Ainda vem o tempo, ai, 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 ele e já olhem Muito опять, ai, 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 ele e já olhem Ainda vem o tempo, ai, 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 ele e já olhem Ainda vem o tempo, ai, 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 ele e já olhem E aí